E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Paladino, sejam bem-vindos ao canal Multi Arcade Júnior. Estamos novamente no quadro Na Captura dos Games, hoje trazendo unboxings de jogos de Nintendinho, Game Boy e Nintendo Wii U. Acompanhe esse unboxing comigo até o final. Porém, antes de tudo, eu já vou te pedindo seu like neste vídeo, que nos dá aquele apoio e incentivo de sempre, e nos deixa felizes pra caramba. Então, sem mais delongas, vamos prosseguir o vídeo. Então vamos lá, são alguns jogos que eu adquiri, o que eu não souber o preço, eu já vou deixando na tela pra vocês. Esse aqui, veio do João Aron, foi leilão também. Rapaz, pra tirar esse jogo tá difícil, vou tentar cortar do lado de cá também. Tô parecendo o Valberã, tô sofrendo pra abrir as caixas. Esse é o Skylanders do Wii U, a capa não é original, como vocês podem ver, mas o jogo em si é. Eu não tenho Wii U, mas esses dois jogos, pra mim, salvo por 30 reais. E assim como o Xbox One, é um videogame que eu pretendo ter. Então assim, pra achar um jogo num preço bom, eu já vou comprando. E quando tiver o videogame, eu já terei o jogo. Assim como acessórios, que é uma dica que eu deixo pra quem tá colecionando também. Não espera pra pegar o item completo, não. Se você acha um acessório, ou acha um jogo, já pegue. Porque aí, mais pra frente, se chegar a oportunidade de você pegar alguma coisa, você já vai ter alguns itens e você só completa. E esse é o Mario Nintendo Lente. Esse já tá completinho. Os dois saiu pra mim por 30 reais. Veio do André Luiz. Não lembro muito bem se esse é o nome, realmente, do cara que eu comprei, não. Pode ser que seja alguém que fez só entrega pra eles lá nos correios. Rapaz, eu não faço a mínima ideia do que seja isso. Eu achei que era jogo. Aí é jogo mesmo. Esse aqui não foi leilão. Esse jogo eu comprei ele no Mercado Livre. Que é um jogo que eu tive na infância e que eu queria muito. Pra poder completar a coleção dos jogos que eu tive na infância. E são dos poucos que ficou me faltando no Game Boy. Paguei 30 reais. Agora, por último, essa embalagem aqui, que veio do Willian. Willian Randeberg. Sempre tô comprando itens na mão dele. Esse aqui também custou 30 reais. Por coincidência, todos os três itens custaram 30 reais. É um cartucho original do Nintendinho. Que é um 3 em 1. Vem o Mario, World Class e Duke Hunt. Eu já tenho o Super Mario com Duke Hunt. Só que aí veio o World Class aqui. Que não é um jogo maravilhoso. Mas como é um 3 em 1. Falei, vou pegar porque o preço tá bom. E então, pessoal. O que vocês acharam dessas aquisições? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Ela é muito importante para nós. Eu respondo 100% os comentários de vídeos do nosso canal. Obrigado por você assistir esse vídeo comigo até o final. Um detalhe. Quem é da família assiste vídeo até o final, hein? Obrigado por tudo. Valeu, valeu.